Um duplo homicídio foi registrado na cidade de Dom Pedro Maranhão. Um homem identificado como Iderlan Silva, de 32 anos de idade, e sua esposa, Laritícia Lima de Oliveira, de 22 anos de idade, foram mortos a tiros dentro da própria casa. Durante a sexta-feira, por volta das quatro da manhã, chegou a situação lá no quartel da terceira companhia, que haveria um duplo homicídio na região do bairro Ceaso, em Dom Pedro. Na proximidade do bairro Ceaso. A guarnição foi na situação, foi fazer a diligência e constatou realmente que havia dois corpos dentro da residência, sendo de um homem e de uma mulher. A mulher teve um tiro na altura dos olhos, que transfixou o crânio e atingiu a parede atrás, e o do rapaz foi na altura da testa. Iderlan Silva já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. O mesmo já chegou a trocar tiros com policiais, foi alvejado e acabou perdendo o movimento das pernas. Essa situação, ao que parece, ela decorre de situação de tráfico, de competição do tráfico de drogas na cidade. Esse tráfico existe e, ao que parece, foi um acerto de conta entre os traficantes. Ao que parece, também, o rapaz tinha envolvimento, inclusive o rapaz já era cadeirante de uma situação com a polícia militar, onde ele veio a ficar nessa condição de cadeirante. As investigações apontam que o crime aconteceu nas primeiras horas do dia. Iderlan e Laritícia foram mortos na cozinha, enquanto o filho do casal, de apenas 4 anos de idade, estava dormindo em um dos quartos da casa. Quando a polícia chegou ao local, a criança estava sentada ao lado dos corpos dos pais. Uma cena de cortar o coração. Essa situação, para nós que trabalhamos diretamente com esse tipo de ocorrência, não tem como a gente se envolver, né? Todo mundo aqui é pai, todo mundo, eu creio que vocês também. Então, a gente, queira ou não, a gente acaba se sensibilizando, se envolvendo emocionalmente. Assim que eu tomei conhecimento, não teve como. Eu não me envolver, é uma criança de 4 anos que estava lá, passou a madrugada toda velando os corpos do pai e da mãe. E que agora está nos amparos dos avós paternos, se não me engano. Os peritos criminais estiveram no local, onde puderam constatar que os criminosos mudaram toda a cena do crime. Execução. Típico de uma execução, né? E eles tentaram mexer na cena do crime para parecer que foi suicídio do rapaz em relação à moça. Um crime de... Esse crime amoroso, né? Tipo, amoroso. No entanto, foi descartado pela perícia oficial, né? O crime descartou e foi realmente homicídio. E ele tinha uma arma de fogo em casa, porém a arma não foi utilizada. Agora segue as investigações com a Polícia Civil. A Polícia Civil de Dom Pedro, através da doutora Renata, que a delegada titular da delegacia de Dom Pedro já está à frente do caso. E não vai demorar muito para a gente saber quem foram os autores.